Quem vai ter que me sustentar daqui por diante é você. Quê? É, isso mesmo. Pois eu tenho um plano. Pra anta nordestina continuar nos sustentando pro resto das nossas vidas. Lá vem você com essas ideias malucas. Aqui. E se você quiser entrar nessa comigo, se você topar, eu te sustento. Eu te sustento com o meu dinheiro. Feito a mesma. Até a grana preta da anta sair. Assino embaixo, não preciso nem ler o que é. Vai, vai, bota pra fora. Qual é a tua ideia? Você vai me ajudar a sequestrar o filho da Isabel. Aquele girino, aquele girino que tá pra nascer. Você vai pedir um resgate, Josivaldo. Mais uma grana que esses teus olhos de pedreiro nunca viram na vida. E o meu plano é o seguinte. Olha o que que eu pensei. Metade da grana da anta nordestina em troca da vida do bebezinho da Isabel. É claro que eu não vou fazer nenhum mal pra ele. Mas também não vou devolver. A gente pega parte da fortuna dela e eu fico com o bebezinho da Isabel pra mim. Peraí, você tá pedindo pra eu te ajudar a sequestrar meu próprio netinho? Isso mesmo, Josimé. Assim, você se vinga daquela desgraçada que cortou a tua pensão e te deixou na pior e bota a mão numa grana que é tua. Metade da grana dela. Claro que é um direito teu. Afinal de contas, ela não era sua ex-mulher? Então. E a única maneira de fazer isso é roubando esse gelino que a Isabel tá esperando. Assim que ele nascer. Não, eu sei. Eu sei que vai demorar. Mas se você topar, até lá eu te banco. Eu te banco. Com os cem mil que eu tirei do Flageladão. O que que você acha? Eu acho que você é completamente louca. Esse plano é um negócio completamente absurdo. Bom, mas quem não arrisca, não petisca, né? De repente, um plano desse se for bem armado. Bem armado. A gente tem meses pra bolar um esquema e botar ele em prática. Eu tenho certeza que o Edmundo vai contribuir com uma ideia brilhante. Lá vem você, que eu sei, Edmundo. Pegar ou largar? O que que você acha? Tô dentro. Tenho nada a perder. Quer dizer, então é que a partir de agora você já tá me sustentando, né? E você tá a meu serviço. Vem. Pode começar. Olha, se você veio pedir penico, você fica sabendo que... Eu nem pedi nada. Eu vou te dar uma notícia que na atual circunstância não é uma boa notícia. Não fala, Angélica. Fala logo que eu não tô a fim de papo com você. Fala. Eu sei. Eu só queria dizer que eu tô grávida. Plínio, sua mãe acabou de telefonar pedindo pra você voltar imediatamente pra casa. Ah, você não vai me dizer que aconteceu mais alguma coisa lá em casa? Aconteceu, mas dessa vez deve ser alguma boa notícia. A dona do Carmo pediu pra todos os filhos irem pra casa. Vai fazer um rega-bofe daqueles que só quando ela tá comemorando alguma coisa? Ah, o que é isso? Eu não tô acreditando, Cricilda. O mundo tá desmoronando na nossa cabeça e a dona Gatona ainda acha motivo pra comemorar. O que será dessa vez? Ué, Plínio, só você indo pra saber, né? Ai, Cricilda, eu não tô com o menor saco pra comemoração hoje. Sabe, ainda mais depois do dia que eu tive. Pelo amor de Deus, acho que eu não vou, não. Que isso, Plínio. Dona do Carmo tá certíssima. Já que se tem que esquentar a cabeça com tanto problema, não se pode perder nenhuma oportunidade de ser feliz. Ih, mulher retarda, essa dona do Carmo, hein? Você sabe que você tá certa? Você amanhã também. Fui! Pai, é claro que você também tá convidado, viu? Eu faço questão disso. Não, obrigado, viu? Obrigado não é uma vontade minha, mas é que eu tenho que ir embora correndo pro Rio de Janeiro. Deixei tanto trabalho pra fazer em casa, fora que Gisela, deve tá ansiosa, querendo saber todos os detalhes, sabe como ela é? Não contei tudo por telefone. Não, a gente tá aqui, a gente entende. Então, muito bem, é uma promessa, meu gelo. No próximo encontro da família Ferreira da Silva, eu e Gisela estaremos aqui, tá? bem, então é isso. A gente acompanha você, pai. Não, 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 não precisa não. Não precisa não, imagina. Eu vou sozinho, porque aí eu aprendo o caminho e da próxima vez já vem sozinho. Fim, pai. Tchau. 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 Obrigado.